Olá, boa tarde, tudo bem? Bom dia para alguns. Estou compartilhando a minha apresentação, espero que consiga visualizá-la. Excelente. Vamos conversar um pouco por uma questão que, no ponto de vista pessoal, fico triste, que o nome era Adeus, Nat Mitter. Se vocês veem uma cara triste, esse sou eu e vou contar por que eu estou tão triste. Neste evento, o que vamos fazer é quase falar tchau para o Nat Mitter. Vou contar o que é e fazer um pouco de história e que vocês saibam o que está acontecendo, o que é ou era o Nat Mitter. Então, este Nat Mitter é um projeto no LACNIC, pessoalmente muito querido, porque conseguimos fazer coisas muito interessantes com ele. A gente mediu o Nat no usuário final e é o que o Nat Mitter faz. Certamente, para fazê-lo, temos um pouco de história, fomos convidados no momento para fazer algumas palestras em ambos locais. Queríamos conversar sobre IPv6, internet das coisas. E sempre ouvíamos que o Nat Mitter quebra os aplicativos que não funcionam em algumas situações. E no momento que a gente quer saber se isso é verdadeiro, vamos ver quanto que falham as coisas tendo culpa do Nat. Então, era o que queríamos fazer quando o Nat existia no mundo. E não foi possível, honestamente, procuramos bastante na internet, onde tem as medições de Nat, quanto o Nat tem no planeta, quantos Nats tem na América Latina, e não conseguimos. Então, nós talvez podíamos conseguir uma coisa muito distante, nada formal, algum estudo universitário, mas 90% dos internautas do mundo estão sendo NATeados, mas não tínhamos um número. Então, criamos o NatMitter, que é medindo o NAT a partir do navegador. Então, se a gente ler o slide, diz que o NatMitter, ele vai detectar se o navegador, um usuário está por trás de um equipamento para as NAT. É disso que se trata. A notícia é grande, a notícia é que conseguimos fazê-lo, e por muito tempo, muitos anos. Como foi que conseguimos? Usamos várias tecnologias, por isso eu digo que foi uma questão que me dá bastante orgulho. Usamos o WebRTC, servidores STANs, alguns com JavaScript, apps, servidores. Houve muita coisa por trás, conectando muitas tecnologias diferentes, e conseguimos que o NatMitter fosse uma realidade por muitos anos, foi referenciado por muitas organizações no ecossistema da internet. Não vou entrar em maiores detalhes, por questões de tempos, mas o que é o WebRTC, STAN, mas vocês têm que entender que são tecnologias que nos apoiavam para fazer essas medições. Estavam colocadas no navegador, especialmente a primeira, este é o servidor, que indica com que endereço IP está alguém chegando ao exterior. É normal, e certamente as pessoas que estão me ouvindo, se trabalharam com telefone IP ou vídeos, o STAN é o servidor ao qual um cliente pode fazer a conexão e saber com que endereço IP está realmente, seu usuário, que o seu usuário está usando, né? O STAN Session Traversal Utilities for Not. Como funciona isso tudo? Como funciona? Porque, agora vamos entender o porquê, é muito simples, isso eu tenho num único slide, mas vocês podem verificar que no passo 1, temos um código JavaScript, está disponibilizado na nuvem, alguns servidores na internet, e um usuário vai obter esse código JavaScript por uma página web, então a página tem o JavaScript, o navegador vai executá-lo e por trás, por isso eu disse que faz silenciosamente no background, depois que o script é executado, o cliente vai falar com os famosos servidores de STAN que já referi, com o objetivo de obter o endereço IP que está usando para navegar, e finalmente, pelas redes, a gente coloca os dados nos servidores de data server. E aí temos o que foi obtido nos passos anteriores, tanto o script que foi executado silenciosamente pelo navegador, mas o que ele obteve pelos servidores STAN. E esse é um detalhe técnico do que, aquele era um detalhe técnico do que estava fazendo, esse aqui é o script que vai se executar pelo menos duas vezes, esse é o comando que fazia tudo, o RTC Peer Connection, a gente executava pelo menos duas vezes, tínhamos uma pequena, assim, tínhamos um truque, a gente conectava o local host para alterar os endereços IP do sistema operacional. E agora vamos ver. E depois, colocávamos na direção de servidores IPv4 e IPv6 para ver com que endereço IPv4 e IPv6 ele navegava. Ele foi o impulsor, de fato, definitivo no qual o LACNIC, que nos levou no LACNIC fazê-lo, e era ver se tinha NAT IPv6 no mundo, que não deveria ter, não existe razão técnica para que exista o NAT IPv6, mas nós tínhamos uma grande curiosidade sobre isso. Então, na medida em que isso acontecia, nós íamos ver o processamento, e a gente estava vendo os números, que era o número 8. Então, o sistema podia suportar o IPv4 e IPv6. Tínhamos, então, porcentagem NAT 4.4, NAT 4.4. Percentagem de host IPv4 only, IPv6 only, também de host dual stack. Existia esse interessantíssimo Network Prefix Translation, basicamente NAT em IPv6, só se traduz o prefixo e mais informações. Era fabulosa a quantidade de informações que era possível processar. A quantidade de endereços que os hosts tinham não, era uma... Bom, isso pode entrar dentro da parte chamada miscelânea. Aqui temos dados que mostramos em alguns eventos, o NAT 44, vimos que 95,1% dos usuários estavam sendo nateados pelo NAT 4.4, 0,8% estavam com o NAT 66. Vimos que host IPv6 only, não conseguimos nenhum, talvez algum, mas a percentagem terminou sendo 0%. Dual stack host, um número muito alto, 22,5%. Estão dados mais antigos já, mas o que coincidia, coincidia, e era interessante, com estatísticas mundiais de penetração do IPv6. NPT, 0%, não chegamos a conseguir, e o resto, bom, vou avançar um pouco mais rápido. Vimos que havia informações muito importantes. Aqui temos exemplos de NAT 66, aqui temos um endereço IPv6, outro endereço IPv6, aqui com private address, está sendo nateado na hora de sair da internet. Então, se tínhamos realmente a medição de pessoas com IPv6, estavam sendo nateadas ao IPv6. No mundo do IPv4 mais ainda, tínhamos endereçamento IPv4 privado, vemos isso muito bem, e estavam sendo nateados com endereços públicos. este host que tinha três endereços IPv4 públicos. Esse tipo de estatística também podíamos obter. No mundo do NAT 66, obtivemos coisas relativamente boas, como, por exemplo, o pessoal que usa a ULA, NAT 66. Lembremos que o ULA é um endereçamento IPv6 mais similar a um endereço IPv4 privado. O que mais eu posso dizer? Conseguimos endereços IPv6 bem loucas, 4.006, 2.0, 024, 2.680. Isso realmente não está bem. Se queremos realocar isso na internet, com esse prefixo, vamos ter problemas de conectividade a esse destino. Conseguimos casos interessantes de NAT privada, e nateada, se é o mesmo 64. Coisas interessantes. Bom, vamos ver o caso. Por que adeus a NAT meter? E eu preciso que vocês levem daqui essa lição. As cores representam o sistema operacional, neste caso, estamos baseados no navegador Chrome, que é o mais utilizado para acessar aos sites que nós usávamos. Se vemos esses pontinhos azuis, correspondem a medições bem-sucedidas segundo a versão do sistema operacional. Aqui, podemos ver que já para dezembro de 2019, caía muito a quantidade de medições bem-sucedidas que tínhamos. Continuava no tempo, e já no final do ano passado, em 2020, as medições baixavam, caíam mais ainda. E no final, as experiências bem-sucedidas eram muito poucas. Estamos falando de menos de 1% de experiências bem-sucedidas para um projeto tão interessante. Um número irrelevante, podemos dizer. Já 0,1% de medições bem-sucedidas, bom, é realmente muito pouco. Por que aconteceu isso? Por que temos menos medições bem-sucedidas? Naquela época, as atualizações do Chrome, versão 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, no navegador, apareciam, estavam colocando mecanismos para evitar esse tipo de medições que nós fazíamos, para evitar essas medições, por considerar um excesso de privilégios. Então, eles proibiram. Nós respeitamos, e na verdade tem sentido, mas ao acontecer com as atualizações do Chrome durante todo o tempo, as nossas medições, então, deixaram de ser satisfatórias. Devido a isso, a conclusão é que, por enquanto, não é possível medir o NAT da mesma forma que fazíamos antes. Tendo dito isso, se algum de vocês tiveram uma ideia, alguma ideia do que pudermos implementar, nós estamos totalmente abertos para ouvi-las. pode haver alguma maneira de fazer isso, pode ser que alguém abra uma página web e que diga que sim a todas as permissões. Isso não será algo que se possa escalar e no futuro, para no futuro ter uma grande quantidade de dados, que é o que queremos. Quanto mais informações, mais precisa será a informação final. Então, estamos aqui abertos a receber ideias. Eu vou pular este slide. Bom, basicamente, o que dizem é como nós capturamos os dados, nosso projeto, a parte de localização, como estamos fazendo, qual é o código-fonte que estamos também realizando. Isso era tudo que eu tinha até agora. Jorge. Muito obrigado, Alejandro. Agora sim, vamos dar uns segundos para responder algumas perguntas. Vamos ver se temos alguma pergunta no painel de Q&A. Sim. Temos um comentário de Hugo Salgado. Ele diz, existe muita tensão entre a privacidade e permissão de algum tipo de telemetria para a administração das redes. acho que é bom proteger a privacidade do usuário e evitar ataques, mas também é preciso trabalhar em paralelo para permitir pesquisa e análise respeitando a privacidade. É um equilíbrio que devemos recuperar. Um desafio interessante que também está acontecendo no mundo do DNS. não tenho muito mais a acrescentar. O Hugo disse tudo. Está tudo correto. Ele já viveu essa situação. Ele mesmo já fez muita coisa no mundo de estudo de DNS. O Chrome colocou essas proibições, as medições. Inclusive, damos razão ao Chrome. Realmente, foi uma invasão muito alta de privacidade. eu reconheço a primeira vez que nós fizemos esse estudo desses códigos iniciais. Eu pude ver quantidade de endereços IPs com o sistema operacional IPv4, IPv6. Testava o Linux, funcionava. Testava no Windows, funcionava. Testava no Mac, funcionava. Com certeza, se via... Era como um ataque à privacidade. Isso é real. Tomara que nós tenhamos outra maneira de fazer isso. se alguém que tiver uma ideia mágica estiver me escutando, estou aqui esperando. Muito obrigado pela sua resposta, Alejandro. Tchau. Tchau. Tchau.